Música Jornal Processo mostra pra você tudo o que acontece na cidade, um grave acidente aqui na rodovia Washington Luiz na alça de acesso para a entrada da Cal Fischer, naquele momento uma das vítimas desse grave acidente está sendo recolhido pela ambulância da Triângulo do Sol, que é o Tiago, a princípio apenas os primeiros nomes depois no portal Processo a gente vai colocar o nome completo, o Tiago sobreviveu a essa terrível tragédia nós vamos virar a câmera aqui, João, você não mostra muito, só a parte de cima, pra ver aqui o caminhão que vitimou nesse acidente o Maurício o Maurício acabou falecendo, acabou morrendo nesse acidente e a princípio tudo indica que foi um pneu que estourou então dá uma olhada nessas imagens mais próximas, dá pra perceber claramente que o pneu estourou, o caminhão capotou o caminhão carregado com cerveja, refrigerante, um caminhão terceirizado da Ambev, acabou capotando e esse foi o resultado. Eu conversei com o Sargento Teodoro Com relação à vítima, já havia sido constatado pela Triângulo do Sol o óbito, né? Então a gente agora só está aguardando a perícia pra fazer a retirada do corpo Aí nesse caso vocês que vão fazer todo esse trabalho, desvirar o caminhão e retirar o corpo do óbito? Sim, nós vamos fazer um trabalho em conjunto com a Triângulo do Sol pra poder movimentar o caminhão, né? Com o guincho e retirar o corpo das ferragens Mesmo estando já em óbito, tem que ter todo o cuidado como se a vítima estivesse viva quer dizer, o procedimento é o mesmo, até porque tem que proteger também o bombeiro que está trabalhando no caso, né? Sim, sim, todos os procedimentos de segurança são adotados, né? E mesmo que esteja em óbito, a gente tem que ter o respeito ao corpo, né? Então por isso que é tratado dessa forma É feito esse trabalho, não destombar o caminhão com o corpo lá dentro ainda, né? Então a gente vai fazer a retirada do corpo pra depois o destombamento do caminhão Um grave acidente aqui no quilômetro 308, mais 600 metros da Washington, Luiz Que vitimou uma pessoa É uma situação bastante complicada Mas o que chamou a atenção é que dessa vez A população não tentou fazer o saque das bebidas Isso mostra pelo menos um pouco de respeito, né? Pra essa vítima fatal Falando em respeito, é por isso que a gente ainda não divulgou o nome completo Porque é internet, então é muito rápido, né? Pra família ficar sabendo primeiro do acidente E depois a gente divulga corretamente aqui no Portal Processo Fábio Pereira para o Boletim Informativo do Jornal Processo